O governo Lula quer usar o dinheiro suado dos trabalhadores para financiar sua própria agenda. No entanto, o tiro está saindo pela culatra. Agora todos terão a chance de ver quem realmente é Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Ah, é ruim trabalhar gripado. Bom, se você apoia Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. O Partido dos Trabalhadores, por muitos anos, deveria ser chamado de Partido dos Banqueiros ou dos Grandes Monopólios. Porque na ponta mais frágil, a corda vive arrebentando na cara do trabalhador. Em agosto deste ano, os Correios buscaram um acordo de 7,6 bilhões de reais para pagar o fundo de pensão. Esse valor representa a metade da dívida de 15 bilhões de reais. A outra metade será paga por funcionários aposentados e pensionistas da estatal. Para quem não se lembra, o governo de Lula e Dilma traquinaram usando dinheiro público. A denúncia do Postales ganhou repercussão em 2014. Entretanto, o caso remonta a anos anteriores, com investimentos irresponsáveis feitos entre 2008 a 2012. Basicamente, o OPT brincou com o fundo de pensão dos empregados dos Correios. As investigações apontaram que recursos do fundo foram aplicados em investimentos arriscados e suspeitos, resultando em perdas bilionárias. Entre os investimentos considerados arriscados, o PT, por razões que todos nós já conhecemos muito bem, decidiu aplicar grandes quantias de títulos da dívida da Venezuela. Seria mais ou menos como o senhor Barriga de Chaves pegasse o dinheiro dos condôminos para consertar a vila. Mas, em vez disso, decidisse investir no senhor Madruga. E aí, qual seria a chance disso dar errado? Para cobrir o rombo financeiro, contribuições extras forem postas aos trabalhadores. E aqui eu quero deixar a opinião de um dos trabalhadores que participou de uma audiência pública no Senado. Mas se trata de um verdadeiro roubo ao dinheiro do trabalhador. Eu queria aqui levantar os dados só para a gente ver o tamanho do roubo. E para mudar o plano para a contribuição definida, eles alegaram para os trabalhadores que era justamente para não ter o problema futuro de ter que pagar por alguma crise. Isso aí foi saudado sem a concordância dos trabalhadores. Os trabalhadores entraram com várias ações judiciais para impedir esse saudamento. E mesmo assim foi passado por cima da vontade dos participantes. Passado isso mais ou menos em 2008, passado quatro anos, o próprio Postais anunciou que esse plano teria que... que o saudado teria que ter mais uma contribuição dos participantes. E agora, esse ano, veio o rombo maior, alegando que mais aqueles 3,4%, que já no salário do trabalhador é muito, porque na última campanha salarial o nosso reajuste foi zero. E aí aumentou 3,4% para você pagar em torno dos postais. E agora veio a conta maior, que é em torno de 25,6%. Quer dizer, quase 30% no salário do trabalhador. Porque o rombo tem, vamos dizer, 8 bilhões. E o rombo é de 5,6 bilhões. Ou seja, faliu. Não existe mais plano. Eles querem, com o saudamento, com o pagamento, criar um novo plano. Porque não existe mais plano. O plano perdeu quase 70%, 80%. Não existe mais esse plano. O que eles estão dando aqui como déficit dá 20 anos, 22 anos de lucro do Correio. Quer dizer, é um negócio assim que você não imagina. Como que sumiu esse dinheiro? E é por isso que cada vez mais trabalhadores estão deixando de votar no PT. Inclusive, na última semana, eles toparam enfrentar uma fila gigantesca para cancelar o imposto sindical ressuscitado pelo PT. Basicamente, foi um não na cara do partido que passou os últimos anos mentindo. Inclusive, as eleições municipais mostraram que o PT continuou no buraco cavado em 2016. E é ao lado do PSDB. Agora, o governo do PT tenta novamente transformar os fundos de pensão em caixa para financiar uma agenda populista, como apontou o senador Rogério Marinho. Em entrevista à TV Senado, ele afirmou que apresentou um projeto de lei que protege o futuro de cada trabalhador que dedicou sua vida ao país. Nós tivemos recentemente, no último período do PT, a Petrobras como a empresa mais endividada do mundo no seu segmento. Houve praticamente um assalto à Petrobras com recursos que foram devolvidos, com delações de vários envolvidos. Nós tivemos aí a questão da apropriação dos fundos de pensão dos trabalhadores. Vários trabalhadores hoje pagam por essa incúria ou por essa malversação do recurso público com cotas extraordinárias. Então, infelizmente, o padrão que o PT empreende na governança do nosso país é um padrão conhecido com os resultados previsíveis. A possibilidade do governo Lula em utilizar recursos dos fundos de pensão de empresas estatais em obras no novo PAC gerou um desconforto. Estão na lista a PREV, Banco do Brasil, Petro, Petrobras, Funcef, Caixa e Postales Correios. Isso levou alguns a lançarem um manifesto contra este suposto investimento petista. Muitos que fizeram L agora não querem a interferência política na gestão do patrimônio dos fundos. E com razão, pois os prejuízos acumulados já bateram 510 bilhões de reais. Além disso, há muitos trabalhadores tentando pagar as cagadas do governo, seja diretamente ou indiretamente. Um vídeo sobre o manifesto circula em nome de Edivaldo Souza, que faz parte da PREV e presidente da APAPREV. Nós, em conjunto com amigos de outros fundos de pensão, participantes também, o Alceu do Postales, o Edis Mauro da Funcef e o doutor Lindolfo da Petros, elaboramos um manifesto que está rodando o Brasil e que já conseguiu mais de 6.100 adesões em pouco tempo. Esse manifesto é para mostrar a nossa discordância e indignação a respeito da ingerência externa que está ocorrendo em nossos fundos de pensão por parte do governo federal. Vocês têm acompanhado as notícias de que o governo e os presidentes dos fundos de pensão se reuniram recentemente. A tentativa é convencer os presidentes dos fundos de pensão a aplicar em infraestrutura em nosso país, porque o governo não tem o orçamento necessário para fazê-lo. No entanto, os nossos recursos não são para financiamento de obras públicas. Os nossos recursos têm o objetivo de pagar as nossas aposentadorias e esses recursos precisam ser aplicados em ativos seguros, com uma boa rentabilidade e com liquidez. E a aplicação em recursos de infraestrutura já deu muito errado no passado. Por exemplo, na SET Brasil, a Previ investiu R$ 180 milhões e, 10 anos depois, ela recebeu apenas R$ 190 milhões de volta, num acordo com a Petrobras. A SET Brasil faliu. Muitos poderão dizer, ah, nós recebemos de volta. Não houve prejuízos? Houve. Porque se esses recursos fossem aplicados em bons ativos, nós poderíamos ter mais do que o dobro desse valor em 10 anos. Outro bom exemplo é a Invepar. A Previ, a Petros e a Funcef investiram bilhões de reais na Invepar. Hoje, a Invepar apresenta um patrimônio líquido a descoberto, um patrimônio líquido negativo. Ela tem mais dívidas do que ativos, da ordem de quase R$ 3,5 bilhões. E você poderá nos ajudar. Esta causa também é sua. Assine o manifesto. Você também mostrará a sua discordância e a sua indignação a respeito dessa ingerência externa em nossos fundos de pensão. O PT sabe que a sua política anticíclica só tem fôlego para este ano. E por isso eles estão desesperados. Para o Partido dos Trabalhadores, seria importante gerar falsa prosperidade até o final do mandato, para não desgastar a imagem de Lula. É, mas agora todos verão que Lula é PT. E PT é Lula. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clica aqui no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar a luta em prol da verdade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto